Eu tô achando, meu amigo, que essa moto é Fusca. Dois homens rodaram com uma moto roubada e adulterada, só que ela tava com a placa de um Fusca também roubado. A dupla ainda passou uma canetinha vermelha pra modificar a placa, mas essa farra de pintar o set, não. Aqui não, meu amigo. Terminou assim, ó, 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 solta. E aí, onde é que você arrumou essa moto? Você? Você? Não fala nada, não? Não? Tá de moto roubada? O programa Que Nunca Esconde a Verdade de Vocês tá aqui na 24ª Delegacia de Polícia, porque os policiais do G-Top 28 conseguiram recuperar uma moto roubada. Os criminosos têm uma cara de pau tremenda. Colocaram a placa de um Fusca roubado na moto. A gente recebeu a denúncia que aí na Chácara 51, na Cachoeirinha, teria uma moto roubada. Chegamos ao local, foi verificado, já de fora da residência, a moto ostentando a placa de um Fusca roubado. Chamou a atenção da guarnizão, já adentramos, fizemos abordagem, as duas pessoas que a encontravam no interior. E, pra nossa surpresa, eles clonaram a moto, que já tava roubada, com a placa de um Fusca roubado. A moto que estava na garagem é essa aqui. E a gente vê nitidamente como a placa foi adulterada. Eles pegaram uma canetinha vermelha e transformaram o I em T. Só que essa placa aqui é de um Fusca, que foi roubado no Paraná. Eles usaram a canetinha vermelha pra adulterar. Nenhuma fita zonete eles tinham. De longe, à noite, fica parecendo o preto, né? O vermelho se confunde com o preto à noite. Eles quiseram alegar que a moto pertence a um amigo que deixou lá pra guardar. Mas é uma história que não cola, porque ambos já têm passagem e o local lá dava pra guardar essa moto em qualquer lugar. O cara ia guardar logo na casa de um amigo. E aí, onde é que você arrumou essa moto? Carlos Augusto da Silva Gonçalves, de 31 anos, e André Luiz Félix Santana, de 23 anos, receberam voz de prisão ainda em casa. Eles tentaram enganar os policiais, dizendo que um amigo tinha deixado a moto lá e que eles não sabiam que a moto era roubada. DF Alerta falou... Tá falado.